Com segurança, você pode me adiantar só rapidinho aí? Tem uns loucos aí dando calote. É, Merson, chegou mais um carro aí. Vou pegar seu troco ali, tá bom? Vamos lá, na rua de trás, na rua de trás. Isso, para lá atrás, foi ele lá naquela sem saída. Aqui? Não, aqui eu nem conheço, sei quem é não. Aqui é mais caro, amigo. Aqui é 30 cois. Vamos lá, vamos lá. Lê lá. Carta doido. Aproveita, aproveita, você vai perder seu dinheiro. Você tá maluco? Que dinheiro? Não devolvo, não. Dirige lá para ele, que ele não sabe. Não, mano. Você não quer me lavar na obra? Vamos lá, bora, bora, bora. Vai lá, chama. Chama lá, vai, vai, chama. Pegou o dinheiro. Não, o dinheiro tá comigo, Merson. Mais um trouxa. Isso, pegamos mais um. Você não quer estacionar, não? Olha o segurança aí. Parou. Tudo bom, patroa? Beleza? Estacionar hoje? Vou sim, conectado, hein? Ali, ó. Um segurança, dois reais. Pode ser? Claro, não. Pode me adiantar aí, rapidinho? Por favor? Mais um carro aí. Ai, sensacional. Bem bolada, bem bolada. Obrigado, ele vai te acompanhar lá. Beleza? Vai lá, Emerson, leva ela lá atrás. Vamos lá. Na rua de trás ali, por favor. Não é você que vai estacionar, amigão? Não, não. Eu não sei dirigir, não. Na rua de trás, por favor. Não, amigão, como assim? Oi? Como assim, né? Oi, que vai estacionar? Não, aqui... Aqui é estacionamento, no caso, com garagem, né? O que eu te vendi foi com segurança. Não, não, amigão. Não. Ele que vai segurar, não é? Não, olha pra ele. Olha pra ele. Não, eu sou segurança. Eu não sei dirigir. Ele tem cara de que puxa ferro, amor. Não volante. Vamos lá? Vamos... Não. Eu tô pagando, entendeu? Pra ele estacionar meu carro. Não, mas aí é com segurança, né? Com garagem. Leu errado. Não, não devolvo, não. Dá o dinheiro que eu vou embora. Não, que dinheiro? Não devolvo dinheiro, não. Ah, meu Deus. Vai ficar embaçando o estacionamento dos outros aqui, doida. Ah, não. Eu vou devolver o dinheiro dela. Tá atrapalhando o nosso trabalho, moça. Já recebeu? Já recebeu? Não, eu não vou devolver a doida, porque o cara vai ver aqui o carro dela. Vai perder o dinheiro. Toma o seu dinheiro. Vai com a tua carroça ir embora. Vai, 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 vai. Toma. Vai, vai. Tira o seu carro logo daí. Vai, vai, vai. O que tem de bonita, tem de burra. Eu não leio direito. Vai, vai, vai. Folgada é você que não vai usar o óculos. Ó, bota o óculos. Cuidado pra não bater, viu, maluca? Da próxima vez, põe um óculos. Oi, João, tudo bem? João, a situação tá complicada, né? Mas eu vim fazer um biquinho no farol. Roda aí. Vamos rir, vamos rir. Opa, você usa uma limpadinha aí? Não, não, não. Não, não, sem compromisso. De boa. Ah, esqueci a fanela. Oi, 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 entendi não. O que que é que é? Sai, moça, tá ficando louca? Você cai aqui. Vai fora, meu. Ó, falta de respeito, ó. Então tá, vai ficar tudo molhado também. Agora, olha agora, olha agora. Opa, você usa uma limpadinha aí? Não, não, sem compromisso, que eu compro isso mesmo, moço. Rapidinho, rapidão. Esqueci a fanela. Você tá louca, meu? O que você tá fazendo? Nossa. Você é louca, maluco? Fala aí, ó. Fala aí, fala aí. Não, moço, eu esqueci a fanela, ficar com o negócio molhado aqui, tá, não, né? Mó trabalho aí. Fala aí, ó. Ô, moço, brigadão aí, tá? Ai.